E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte mano, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui Dessa vez rapaziada, vou trazer umas dicas pra você aí Pra você melhorar a sua noção durante o jogo e conseguir subir de patente, tá ligado? Então rapaziada, é o seguinte, primeiramente você vai deixar o like no vídeo aí Você vai se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 10k de inscrito Vão me ajudar a bater 10 mil? Eu conto demais com a ajuda de vocês, beleza? E rapaziada, pra quem não sabe, eu faço live todo santo dia lá naquele sitezinho que tem a cor roxa Vocês sabem qual que é, tá ligado? O usuário é esse aí que tá aparecendo na tela de vocês E família, eu também tenho um canal focado em vlogs Vou fazer uns vlogzinhos sinistros Então corre lá no canal também e se inscreve com dois pés na porta rapaziada O link vai estar na descrição do vídeo, fechou? Precisas de novas skins? Regista até em CSGO Fest e faz os teus teammates invejosos Dá boost na tua inventoria em alguns cliques Coloca o promo code e obtém um bônus Link na descrição do vídeo Galera, vamos começar aqui A primeira dica que eu vou passar pra vocês, guys Já falei, eu sempre recapitulo essa dica pra te ajudar a melhorar durante o jogo Primeiramente a sua movimentação Como que você movimenta durante o CS, cara Você, toda vez que você vai abrir o ângulo, rapaziada Você tem que abrir o ângulo usando as teclas A e D A e D Mas como assim, Taru? A e D Cara, quando você vai abrir aqui, ó Vou abrir pra cabecinha, tá ligado? Vai pra cabecinha Eu abro no D, solto o D e dou um tapa rápido no A, tá ligado? Basicamente é assim, ó Vou abrir, solto o D e dou um tapa rápido no A Você não pode soltar o D Que ele escorrega E você não pode segurar as duas teclas Que ele escorrega Então, abriu, solto o D e dou um tapa rápido no A Beleza Aí, toda vez que você vai abrir A e D Mesma coisa funciona quando você vai abrir no A, tá ligado? Você vai no A, solta o A e dá um tapa rápido no D Isso é muito rápido Toda vez que você vai abrir seus ângulos Ó, vou abrir os ângulos É sempre andando de lado com o boneco, tá ligado? Totalmente de lado, no A e no D Não existe abrir o ângulo assim, olha Andando reto, com W Entendeu? É A e D Aí, agora, recapitulando outra coisa Junto com a sua movimentação Tem o seu posicionante de mira, mano Você já tem que entrar com a sua mira Sempre cravada nos lugares, entendeu? Você não pode entrar assim, olha Depois Você entra assim, perdido Depois crava Entra e depois crava Não, você tem que entrar cravada nos lugares, tá ligado? Você vê que eu já chego atrás da parede Mirando na cabecinha e abro Atrás da parede, mirando no CT e abro Então, você tem que aprender a abrir Pra tocar um tirão honesto Desse jeito, entenderam, rapaziada? Beleza, agora vamos passar pra aula de noção aqui, rapaziada Que é o seguinte Vou até colocar o minimapa embaixo da... Vou botar minha câmera embaixo do minimapa Beleza, coloquei a câmera aqui embaixo do minimapa Rapaziada, você tá vendo o minimapa? Vocês tão vendo esse minimapa aí? A primeira dica, a mais importante de todas Essa dica, muita gente acha que não influencia muito Mas influencia demais Cara, se você aprender a olhar bastante o seu minimapa Enquanto você joga uma partida Você vai conseguir ter muita... Até ganhar trocações Mas você vai conseguir ter muita informação durante a partida E não vai ficar todo perdidão, tá ligado? Cara, lembre-se de uma coisa, rapaziada Olha o meu minimapa, é até pequenininho Vou adicionar um bot no time inimigo Pra mostrar pra vocês como que aparece Porque, mano, tem certeza que muita gente fala Ah, eu já sei já Se você sabe, por que você não olha? Você não faz as coisas? O que mais tem no cenário é pessoas que sabem demais Mas você vai ver na prática O moleque não sabe pra nenhuma Entendeu? Então, vou colocar um bot aqui Tá ligado? Aqui na liga Beleza, bot place Coloquei o bot, rapaziada E daí, mano Quando o bot é explotado no minimapa Olha lá no minimapa Olha como é que aparece a bolinha vermelha Se ele tiver com a C4 Aparece a C4 Então, se alguém do seu time Explotar Fica lá no minimapa ainda, tá ligado? Vamos supor, ó O cara do meu time tá explotando Mas você tá escondido Então aparece no minimapa ainda Quando o cara já some do minimapa Aparece uma interrogação naquela região Então, rapaziada Você tem que olhar pra esse minimapa O tempo inteiro Caru, quando que eu olho pro minimapa? Cara, você escuta um barulho de tiro no mapa Você dá aquela olhada no minimapa Pra ver onde é que tá vindo o tiro Ver se tá aparecendo alguém Se alguém morreu Não importa se é o time inimigo ou do seu time Você tem que olhar pro minimapa Se o time comunicou alguma coisa Você já dá o back olhando pro minimapa Se você tá numa região Que não tá rolando nada Você tá dando aquele back pro outro bomb Você dá o back aqui, ó Com um olho no minimapa Tô dando back pra B, olha Tem que olhar pro minimapa Pra você saber onde é que tá a rapaziada Porque o que mais acontece, rapaziada É, galera, vamos supor É, tem um moleque do meu time Vou colocar até Até bot do meu time também, tá ligado? Beleza, rapaziada, ó Aí que eu falei com vocês Quando você vai dar o back pro seu time Vamos supor, ó Seu time tá lá na B Os caras falaram que tá B Tá rolando trocação pra caramba E você dá o back Por que que é importante você dar Ajudar o seu time Olhando pro minimapa? Porque se você reparar no minimapa Você vai ver que tem três caras do meu Ó, eu posicionei os bots Então você vai ver que tem três bots do meu time Em posições diferentes Eu coloquei um bot aqui Nem vou mostrar na tela Vocês vão aprender a raciocinar pelo minimapa Tem um bot na sombra Outro na sombra E um bot no L Então, pra você não chegar aqui, rapaziada Olha, faz isso aqui, olha Chegar somando que nem um idiota Somando, atacando bomba Fazendo uns bagulho Que aí você já chega Vendo que os seus parceiros tá lá E você chega ajudando Parando a mira, entendeu? Pra você chegar ajudando melhor os seus amigos Pra você saber onde é que os seus amigos estão Porque o que mais tem é gente Que não olha o minimapa Chega atacando bomba, por exemplo Segue o próprio time Que tá dentro do bombe já O time tá dentro do bombe Segue o time todo E faz os caras morrer Então é por isso que você tem que aprender A olhar o minimapa E o minimapa é muito importante Se você aprender a olhar, rapaziada Pra isso daqui, olha Por exemplo Vamos supor Vou colocar um bot Aqui no meio, tá ligado? Coloquei um bot aqui no meio O bot tá aqui no meio Aí um moleque do meu time Pegou e abriu E tocou tiro Na hora que ele tá tocando tiro Você escuta o barulho de tiro Vê que ele tá tocando tiro com alguém E nesse momento você olha rápido Olha pro minimapa Aí na hora que você olha pro minimapa, olha Você chegou e olhou Que o bot tá no meio do meio, olha Então você já raciocina a posição dele Pra poder abrir junto, tá ligado? E matar o bot Muita gente vacila nisso Isso é importante de você olhar o minimapa Pra você conseguir chegar Chegando com o mesmo pé na porta Então isso é um negócio, rapaziada Vocês tem que aprender a ficar olhando pro minimapa O tempo inteiro O tempo inteiro Tanto pra você pegar aqui o de graça Tanto pra você ajudar os seus amigos E tanto pra você dominar a região E ter informação, tá ligado? Aí o que mais tem no cenário São pessoas que Ah, não comunica nada Só que o negócio tá sendo exportado no minimapa A vida inteira Então tipo, o problema não é a comunicação O problema é a sua Falta de atenção, entendeu? Então tem que aprender A parar de vacilar E botar a culpa nos outros Beleza, rapaziada A segunda dica é uma dica muito boa Que muita gente não tem essa noção É... O pessoal Fala comigo assim, por exemplo Taru Eu recebo muito isso em vídeo Ah, mas Taru Os moleque na sua tela Parecem bot jogando Eles abrem pra você Igual uns bot Na minha tela o moleque sai rasgando Na sua tela o cara abre de lado Todo igual um bot Sabe por que, rapaziada? Sabe por que o cara abre na minha tela Igual um bot? Vou dar essa dica É porque eu posiciono muito melhor do que você Eu faço Eu obrigo o cara a abrir errado na minha tela Você posiciona em posições óbvias Você posiciona em posições que você vai tomar bala sempre Então a culpa é sua O cara, ele vai abrir na minha tela e na sua Do mesmo jeito A diferença é que como eu tô posicionado em um lugar diferente Ele não vai me prever E como é que você faz isso? Ao invés de você ficar Mano Mano, dá pra você fazer isso diferente pra caramba Vamos supor Ao invés de você ficar, por exemplo Vou marcar o meio de alpe Você marca daqui, tá ligado? Aqui, se um moleque sair rasgando Ele pode dar um que é outro Só que vamos supor Se eu já ficar mais um pouquinho pra esquerda aqui Eu já não tomo, tá ligado? Já não tomo tão fácil Tá ligado? Já muda a posição Se eu ficar assim Aí que eu não tomo mesmo Por quê? O cara, ele abre Mirando aqui E você tá aqui, olha Então até ele ajustar Você mata ele Aí vamos supor Aí você mira aqui Aí você tá aqui Mas pra ele ver você aqui Tem que abrir tudo, tá ligado? Então você pega muito aquilo de graça Entendeu? Outra coisa que eu faço Vamos supor Ah, eu tô cravado aqui na janela Por exemplo Isso é em qualquer lugar, rapaziada Em qualquer lugar do mapa Tô cravado aqui Aí os caras mocaram passagem Ao invés de eu ficar aqui, olha Parado, mirando aqui Eu adianto Eu fico adiantando os caras Pra poder pegar de lado E ao invés de eu ficar Marcando o ângulo Os ângulos fechadinhos assim, olha De alpe Tô fechado Eu fico mais aberto com o boneco Porque esse aberto Faz você ganhar tocação Porque o cara vem cravado assim, olha Ele vem assim com a mira Então até ele fazer um ajuste pequenininho Você consegue matar ele fácil Entendeu? Então tipo assim Esses pequenos detalhes mudam muito Pra você fazer o cara vir que nem um bot na sua tela E outra coisa, rapaziada Vou dar um exemplo aqui também De várias posições, mano Por exemplo A pessoa, ela fica pegando O bagulho assim, olha Fica pulando, por exemplo Fica pulando assim, olha Tá ligado? Não é assim que tem que pular Tem que pular assim, olha Quase um boneco fugindo Outra coisa A pessoa, vamos supor Joga de AK ou M4 Daqui Ou da caixa fogo, tá ligado? Ao invés de pegar umas posições mais roubadas Por exemplo, pega aqui E fica estreifando, tá ligado? Surpreendendo Ah, a pessoa joga muito afastada daqui, olha Ao invés de ficar jogando colado E estreifando, pegando informação Pra fazer os caras ficarem perdidos A pessoa, ela pega um ângulo assim, olha Ao invés de ela pegar assim Por quê? O TR entra mirando aqui, olha Você tá aqui Então, se é possível Você consegue tirar bastante dos lugares dos caras Você deixa os caras perdidos Então, pequenos detalhes aqui Muda tudo, mano Ao invés de o cara marcar O cara marca o ângulo Aqui, ó Os caras tá o chão E marca assim, olha Ao invés de marcar assim, por exemplo, olha Você pega meio que a passagem Ah, o cara marca o ângulo Da cabecinha Assim, olha Fica assim, olha Tá ligado? Ao invés de ficar assim, por exemplo Ou então marcar assim Tá ligado? Vai ficar estreifando São pequenos detalhes que mudam muito Ah, o cara marca o ângulo na liga Desse jeito fechadão Se o cara vier, você morre Ele te vê primeiro Ao invés de marcar assim, olha Tá ligado? É pequenos detalhes, mano É por isso que na minha tela Os caras vêm que nem um bote Porque eu sei desses detalhes O cara A abertura dele é do mesmo jeito Tá ligado? Ó, vamos supor Se eu tô assim Ou eu tô assim A abertura dele vai ser do mesmo jeito Tá ligado? A diferença é que o seu posicionamento Se você mudar o seu posicionamento Você vai conseguir surpreender o cara Entendeu? Então, mano No final, o bote não tá sendo O cara entrando na minha mira Tá sendo você que não sabe Fazer o cara entrar igual um bote Você tem que aprender a adiantar, mano E um extra Muitas vezes, rapaziada Vamos supor Que o pessoal tem uma mania muito grande Assim, olha De... Vamos supor Eu tô aqui, por exemplo Aí tá rolando o tiro Ao invés do cara pegar e adiantar E matar um moleque de lado Ele fica escondido Isso é coisa de bosta, ligado? Você fica escondido demais E já vamos incluir na terceira dica Cara, quando você viveu uma trocação de tiro É... Você tem que aprender a abrir junto com seus amigos O que mais tem no negócio é Mano Vocês não podem negar 99,5% 99,9% da comunidade É... É... Pegadores de M&M e tudo E tem esse medo Medo de abrir junto Pra trocar tiro Vamos supor É... Tem um moleque aqui, ó Eu vou colocar um bote aqui Tá ligado? Vou colocar um bote aqui na cabecinha Bot Place Coloquei um bote Vamos fingir que esse bote é meu amigo Aí, esse moleque Ele pega E tá tocando o tiro Tô aqui escondido Tô aqui escondido Tá ligado? Aí você vê que ele tá tocando o tiro Com o moleque do palácio, ó E aí quando você olha pro minimapa Você vê que expô todo o palácio Aí ao invés de você pegar Aí os moleques Ficam... Continuam escondido Cara, quando você vê Que o moleque do seu time Tá tocando o tiro Você pega e abre junto Abre junto Por quê? Primeiramente Na hora que o moleque da cabecinha Tiver tocando... Ó, o moleque do palácio Tá tocando com a cabecinha Aí ele tá aberto aqui, ó Tô tocando Cara, primeiramente Ele tem que matar o cabecinha E depois ajustar pra você Se você abrir junto Abrir junto Você vai conseguir pegar Esse aqui de graça Isso acontece muito comigo Eu pego muito aqui Os caras aparecendo o bote Porque eu abro junto Então eu pego os caras de lado O tempo todo Lembre-se Os caras não são robôs Pra poder fazer isso aqui, olha Tá ligado? Só se tiver de hack Então bota isso na cabeça de vocês Mas até no profissional é assim Por que que vocês não podem fazer isso, mano? Entendeu? Igual, por exemplo Você tá aqui, ó Escondido O cara desbocou você no CT Aí o moleque da cabecinha Tá tocando um tiro Com o moleque da caverna Aí você olha pro minimapa E vê que os caras exportou Você sobe E pega os caras de lado Aprende a fazer isso Que você vai pegar Muita kill de graça no jogo E é pra poder parar de ter medo, mano Não é pra ficar se escondendo Durante o mapa, não Quanto mais você se esconde, mano Mais covarde você é E menos kill você pega E no final Você acaba morrendo do mesmo jeito Eu falo isso porque Eu tô fazendo Eu faço as mentorias Eu vejo a galera comentando esses erros, tá ligado? Eu até falo pro pessoal Mano, você viu o tanto de kill Que você perdeu na partida Você deixou de matar Porque você ficou escondido Você não abriu junto Tá ligado? E isso é uma coisa muito importante, mano Você escuta a trocação E você vê que isso é uma combinação É escutar a trocação Olhar pro minimapa Ver onde é que tá rolando E abrir junto Bom, uma coisa Eu vou até falar Eu tava jogando até com o Saulo E um dos caras lá do Saulo Reclamou comigo Eu sempre ia atrás dos kills Tá ligado? Eu rolava os negócios Eu ia sair correndo Igual um desesperado E não atrás Porque eu queria papar kill Não é papar kill, cara Não é que eu tô querendo papar kill É porque, mano Eu joguei profissionalmente, cara E no nível profissional É super normal O pessoal sair correndo Pra abrir junto Pra chegar somando Chegar ajudando o tempo todo O pessoal Eles não tem a mania De se esconder, tá ligado? Eles tem a mania De abrir junto E trocar até morrer Essa é a mania de um profissional E eu joguei profissionalmente Eu tenho essa mania Eu já chego, mano Não é que eu tô chegando nas tocações Eu já chego aqui, ó Eu olho pro minimapa Vejo que não tem ninguém nos lugares Já chego somando rapidão Tá rolando tocação Pego de lado Aí eu já saio correndo Que nem um desesperado mesmo, cara Porque eu tô vendo Que tá rolando tocação E o moleque não tá mirando em mim Então eu já chego ajudando E somando E acabo matando, tá ligado? Então vocês tem que ter Essa noção também, cara De chegar somando Mais rápido Raciocinar mais rápido E isso muda muito Tem muita gente que acha, mano Que Ah, o Taru Ele mata muito É porque ele tem muita mira Mano, eu não sou um cara mirudo Eu não tenho uma mira muito absurda Eu tô falando sério Eu não tenho mira Eu tenho noção, mano Eu tenho noção de jogo, tá ligado? Minha mira não é tão boa assim, não Eu tenho noção de saber pegar os caras de lado De pegar uma posição mais roubada De pegar essas coisas, entendeu? Por isso que eu ganho muita tocação O que eu sei É surpreender o inimigo o tempo inteiro Tá ligado? Eu não fico vacilando E isso é muito importante Pra vocês conseguirem ganhar Ganhar tocação Carregar partidas e tudo Então, eu vou dar uma dica Se você é um cara que você quer evoluir Você vê que você tá numa patente baixa E o seu time é muito ruim Cara, você tem que fazer esse truque o tempo todo Você espera o moleque abrir Depois que o moleque abre É igual eu falar A mania do cara ruim É esperar o cara morrer Pra achar que vai dar trade Não, mano Na hora que ele abre Aí você abre junto Do lado dele Tá ligado? Não é esperar o cara morrer Não existe esse negócio de esperar o cara morrer Se o cara morrer Você tem a obrigação mais ainda de abrir Que é pra dar trade Tá ligado? Então vocês tem que aprender isso, mano Muitas vezes vocês perdem muito aquilo Porque vocês ficam aqui, olha Tá rolando toda a tocação do mundo Você fica aqui, ó Tá rolando toda a tocação Ó, o moleque da cabecinha Da cabecinha Tá tocando com o palácio Você tá aqui, ó Ao invés de você fazer isso aqui, ó Não é que rola a tocação Opa! Peguei de graça Tá ligado? Raciocina mais rápido, mano Tem que treinar isso Isso é uma aula grátis, mano Eu tô passando dicas de profissionais, mano Profissional mesmo Não dicas de amador, tá ligado? E é só o básico É só o básico Não existe coisa muito complexa E outra coisa, rapaziada É... A última dica que eu vou dar pra vocês agora Lembra que eu falei com vocês Quando você vai dar o back no bomb Ah, você vai dar o back no bomb E você tem que olhar pro minimapa Cara É... Evita ficar puxando bomba demais Olha, eu tô olhando pro minimapa aqui Vi que tem os três moleques do meu time na... No bomba ali, tá ligado? Pô, eu vou chegar somando com eles Pra poder ajudar a matar, mano E ao invés de você chegar atacando bomba Chega Mirando, tá ligado? Mirando Ainda mais quando eu spoto o minimapa Chega Aprendam, rapaziada A puxar... A jogar mais... Mais na arma Na mira Do que na bomba É igual, por exemplo Ah, eu venho pra cá Eu chego aqui e domino E tudo Aí... Bom, se você dominou a região Só que não tem ninguém no bomba Mas você sabe que os caras... Você vai cortar a rotação Separa a mira aqui, olha Ao invés de ficar aqui atacando um bang O que mais tem no cenário Não adianta, mano Porque, ó O pessoal comenta no meu vídeo Como que esse cara é AKX, mano? Eu sou ouro e sou muito melhor Você não é melhor pra mim, mano, não, cara Você não é melhor Você acha que é melhor Porque se você fosse melhor Você não estaria nessa patente Entendeu? Você acha que é melhor Eu já cansei de ver caras Que falaram Pô, mano, eu sou muito melhor Do que esse cara Eu falei, então Vamos fazer o seguinte Entra na mentoria, então Vamos analisar você Pra ver como é que tá a sua tela E quando eu analisava a tela do cara Era dez vezes pior, mano Só que ele acha que é melhor Porque ele não... Como que você vai afirmar uma coisa Se você não sabe jogar? Entendeu? Não dá pra você afirmar um negócio Se você não sabe jogar o jogo Não dá pra você falar Que a movimentação de alguém é ruim Se você não sabe movimentar Não dá pra você falar Que o spray de alguém é ruim Se você não sabe dar spray A única coisa que o cara ruim Sabe fazer, mano É o utilitário E mesmo assim não sabe Ele sabe fazer Mas ele não sabe Quando que tem que fazer Entendeu? Isso é um grande rolê Não sabe quando que tem que fazer Então, tipo assim Vocês tentam ajudar mais O seu time Aparando a mira Outra coisa Bang foi feita, mano Pra você cegar Os caras não rush Essas coisas Pra cegar, tá ligado? Muita gente fica atacando Bang Querendo atrasar, mano Bang não serve pra atrasar, mano Serve pra cegar os outros Pra poder abrir junto com ela E matar, tá ligado? Dominar espaço Então já tira isso na cabeça de vocês Bang foi feito Pra cegar os outros Dominar espaço Essas coisas Se você quer ajudar Você tem que ajudar Chegando na mira Somando Junto com os caras Por isso que eu até falo A mentoria, mano Evita fazer Mano, esquece bomba no seu jogo Até você aprender a parar a mira Porque o que tem de cara Que perde kill Porque não para a mira Tá ligado? Não vai na mira E outra coisa Quando você tá no 1x1, rapaziada É regra universal de todos os jogos Você jamais puxa bomba Durante o 1x1 Regra Agora eu vou passar uma noção Pra vocês que adoram fazer utilitário Rapaziada Pra vocês terem a noção De quando que você tem que Fazer as Bang Tá ligado? Primeira situação O Time da Bang Como é que você faz o Time? Vou colocar um bot aqui Tá ligado? Coloquei um bot TR aqui E você vê Tem um bot TR no tapete Não tem? Vamos só focar naquele bot do tapete Cara Quando você vai bangar Pro seu time ruxar na B Você não pode bangar Quando o time tá aqui Olha O time tá aqui Você só banga Quando o seu time tá aqui Por exemplo Pra poder tirar a mira Se o cara tiver avançado na van Aí eu vou tirar o cara da van Tirei o cara da van Segura mais uma E na hora que você Olha pro tapete lá Você vai vir pro tapete Vai ver que o bot tá aqui Olha Nessa região Na hora que o seu time Tiver nessa região ruxando Aí você banga a outra Que a Bang vai cair No mesmo time Pra cegar os caras A Bang Ela tem que cegar Na hora que vai rolar tiro Por quê? Porque se ela cegar antes Dá tempo do cara Reposicionar E matar todo mundo Então você tem que cegar Durante uma tocação Outra situação É que olha Você não chega e fala assim Olha Vou bangar a caverna Pum Banguei Não cara Você chega e fala pro cara assim Cara vou bangar a caverna Me fala quando você Quer que eu bangue As bangs Você também O cara que vai pedir Vai fazer uma jogada individual Ele que tem que pedir a bang Não você Não é o cara da bang Que decide Quando tem que ser feita Você tem que jogar a bang Quando o cara pedir Não quando você quer E você tem que perguntar Não é chegar aqui Olha Taquei Vai Não tá ligado O cara pediu Você taca Tá ligado Segura uma bang pra mim Na hora que ele segura Taca Aí você banga É assim que funciona E outra Você vai bangar pros caras Rushar na ar Rapaziada Você não pode bangar Pra você chegar aqui O primeiro do respawn Bangou Vai galera Seu time tá aqui ainda Você tem que esperar Seu time está na escada Por exemplo Você tem que saber Quando que a bang Vai cair de uma forma Ela vai cair no time Que rola a tocação Tá ligado Então tipo assim Você olha pro minimapa Vê que seu time Tá aqui nessa região Olha Chegou na região Bangou Tá ligado É assim que funciona Até pra bangar Até pra fazer uma bang Você tem que olhar Pro minimapa Tá ligado Tem que olhar pro minimapa Muita gente sabe Todas as bangs Todas as smokes Mas eles não sabem O time de usar Nenhuma delas Tá ligado Por exemplo É a B da inferno Que a galera Taca smoke meio Muito rápido Taca bang meio Muito rápido E no final A única coisa que Deu ruim Foi tipo assim Gastou a smoke A toa Tá ligado Porque Se você for jogar em alto nível Os cara vai esperar Passar sua smoke Vai ver que você não tem Mais smoke E pronto Vai execar E você vai se ferrar É assim que funciona Entendeu Então rapaziada Esse foi dica simples Eu não gosto de ficar Passando dicas Que a galera quer Eu gosto de passar Dicas que vocês precisam Porque eu faço A mentoria Não estou fazendo Mais a mentoria Eu faço a mentoria Eu fiz as mentorias E eu analisei muito Como é que funciona A cabeça de uma pessoa De patente baixa Uma pessoa prata Uma pessoa ouro E etc Então eu aprendi bastante Como é que funciona A cabeça da rapaziada Pra poder ajudar O pessoal a evoluir Tá ligado Então não adianta Me perguntar Taru me dá uma dica De sense Uma dica disso Eu não vou dar dica De porra nenhuma Disso mano Porque isso Não vai fazer você evoluir Você achar que você Tá com a sense errada Você não tá com a sense errada Não Você tá com a noção errada Você tá com a cabeça Toda errada Tá ligado Não é sua sense não Para de mudar sense Para de mudar mira Para de mudar isso Para de mudar tudo Você tem que mudar É só a gente pensar Não é só a mira Tá ligado O que faz você ser ruim É a sua cabeça A sua forma de pensar Isso que tá fazendo Então Tá ligado Eu gosto de abrir a mente Da rapaziada Passando coisas Que eu aprendi Jogando profissionalmente Fechou Então é isso Família Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Para ajudar a bater 10k de inscrito Fechou Tamo junto E até o próximo E até o próximo